Olá, hoje nós vamos falar sobre a planta Filanthus niruri, ou seja, a plantinha chamada como quebra-pedra, que tem um efeito protetor no nosso organismo maravilhoso. Efeito para a nossa bexiga, ou seja, limpando e não permitindo dos órgãos urinários formar aqueles cristalzinhos, que seria a nossa infecção urinária, que dói ao fazer xixi. Também não ter cálculos renais, então também protege os rins, aquelas pedrinhas também. E também tem uma proteção hepática no nosso fígado, isso é ótimo, porque essa proteção hepática faz com que o nosso fígado trabalhe melhor, elimine melhor as toxinas e ainda tenha um funcionamento na bile de uma forma muito eficaz. Então sim, nós gostamos muito da quebra-pedra. Eu sou Vanessa Galdiano, eu sou nutricionista, eu sou fitoterapeuta e utilizo as plantas medicinais de uma forma muito presente, muito forte e abundante nos meus tratamentos, seja no Fito Nutri, meu acompanhamento nutricional, ou seja no De Bem Com Balanço, meu programa, que já fica aí com acesso a quem desejar para fazer o DBB, ou seja, o programa De Bem Com Balanço, utilizando os remédios naturais para transformar a sua vida. E ele é muito bacana, vale a pena, depois você dá uma olhada aqui na descrição, tá bom? Então, como eu já te disse, esses processos milenares, eles fazem parte já de uma cultura, principalmente chinesa, há muito tempo e nós conseguimos ver os chás de uma forma muito presente na nossa vida, ou seja, na melhora da nossa saúde. Quando eu faço um plano, eu sempre coloco os chás de uma forma abundante, seja pela manhã, seja à tarde, você vai entender o motivo deles. Quando eu falo aqui, especificamente do quebra-pedra, eu falo para você que ele tem um poder hepático, protetor muito grande, ou seja, que ele auxilia a eliminar realmente as toxinas do organismo e principalmente do fígado, onde faz todo aquele processo de metabolização, o qual nós precisamos ter sempre muito bem, limpinho, organizado, com um bom funcionamento. Afinal de contas, se você não cuidar do seu fígado, você pode até ter uma estetose hepática, que é um acúmulo de gordura no fígado que tem graus, e isso pode te levar a prejudicar muito a sua saúde. Normalmente, obesidade, quem utiliza remédios com frequência, acabam tendo essa estetose hepática, tá bom? Além de outros casos mais graves, mas eu vou falar hoje da estetose. Nós também podemos falar que tem uma proteção renal muito forte, porque auxilia a eliminar os cristalzinhos que formam justamente as pedras nos rins e que é aquela dor insuportável. Só sabe a dor de uma pedra nos rins, gente, quem realmente teve. Cálculos renais realmente não é uma brincadeira, dói muito e deve ser realmente eliminado do seu corpo, tá? Como isso? Através de hidratação, né? Você se hidrata, você bebe bastante líquido. Só que quando nós só bebemos água, nós eliminamos muito metabólicos secundários e sais minerais e vitaminas, o que nós não queremos. Então, nós podemos beber água? Devemos. Mas devemos associar também com chás, sucos e shakes. Por isso que eu gosto que você entenda esse processo. Outra proteção que nós temos também é da nossa bexiga. Além, a infecção urinária, ela pode ocorrer tanto dos seus rins quanto da sua bexiga. Então, quando você protege a sua bexiga, provavelmente você vai ter menos episódios ou nem vai ter episódios de infecção urinária. Eu sou portadora de artrite reumatoide, não sei se você segue o canal, mas você deve saber que eu faço tratamentos em relação a muita autoimune, né? Artrite reumatoide, lúpus, fibromialgia, nós trabalhamos de forma muito eficaz também. Lipedema, nós vemos melhora nesses quadros de forma muito eficaz. Além de diabetes tipo 2, além também de esteatose hepática. Mas o que eu posso dizer pra você, o que eu posso garantir? Depois que você faz os processos, que utiliza bastante chás, você vai perceber que infecção urinária é algo que você não tem mais. Antes de fazer esses tratamentos, até infecção urinária eu tinha. Hoje, sinceramente, nem eu tenho e poucas amigas que fazem parte do DBB tem ou do fitonutri. Por quê? Porque tomou muito líquido. Então, é muito importante você entender isso. Além de ter essas proteções, nós temos também o que nós chamamos de uma função protetora estomacal. Porque estimula muito as nossas enzimas digestivas. E isso é muito legal. Então, acaba protegendo muito o seu estômago. Lógico que não é um chá específico para gastrite, para úlcera, mas auxilia uma proteção estomacal, diminuindo a acidez do mesmo. Eu vou falar pra você agora alguns metabólicos secundários que nós encontramos neles. Ácido gálico. Ácido gálico é justamente aquele ácido que auxilia a diminuir a produção daqueles blocos de cristais. Como se tivesse uma construção e esses blocos de cristais é o que formam a pedra nos rins. Então, ele realmente, esse ácido gálico, ou seja, o ácido gálico, ajuda essa construção a quebrar e não ter essa formação de pedra nos rins. Esse é um dos metabólicos que nós temos no quebra-pedras. Hipofilantina e nirurina. Nirurina. Planta quebra-pedras, filantos, niruri. O que tem a ver? Nirurina e hipofilantina são justamente compostos alcaloides que auxiliam a produção de urina. Logo, quanto mais xixi, provavelmente eu não terei o que? Pedra nos rins ou esses cristaisinhos. Por isso que ela é conhecida como quebra-pedra, porque ela estimula muito. O que, Nutri? Ela estimula muito a função renal e ela estimula muito a produção de urina. Então, esses dois alcaloides, hipofilantina e nirurina, auxiliam a produção de urina, fazendo com que essa planta seja conhecida principalmente pelo seu nome quebra-pedra. A quebra-pedra tem muitos antioxidantes que auxiliam a eliminar as toxinas. Como nós já falamos anteriormente, vai fazer com que, Nutri, vai fazer com que essas toxinas que normalmente se concentram aí no nosso fígado sejam eliminadas. Você sabe que quando a gente come, passa por vários processos de digestão. Começa na sua boca, já começa o processo físico e químico de digestão. Esôfago, cai no estômago, continua o processo de digestão. Depois vai para o seu intestino, que faz uma separação entre nutrientes e o que ele não quer. Para ir embora no nosso bolo fecal. Mas o fígado também tem essa função de fazer o processo de metabolização. E armazenar o que precisa e também mandar embora o que não deseja. E aí, nesse processo que vai mandando embora, vai distribuindo através de energia, vão se formando muitas toxinas, porque o seu corpo vai usando e a sua célula vai trocando, né? Esse processo de energia que ela tem, o de compostos que ela tem. Bem, essas toxinas precisam ser eliminadas. Quando nós falamos que uma planta tem muitos antioxidantes, ela auxilia a eliminar essas toxinas. Por isso que o seu corpo fica muito mais propenso a ter saúde. E consegue tratar algumas doenças que, por vezes, você utiliza ou utiliza remédio e não passam as dores. Por quê? Porque você passa mais toxina para ele. O remédio tem as suas funções necessárias em um determinado momento da vida. Mas quando nós exageramos nele, nós acabamos intoxicando o nosso organismo. E eu não sei se você também sabe que o quebra-pedra produz, estimula também a função de várias enzimas endógenas do fígado. E isso faz com que tenha uma proteção hepática muito grande. Então, além de ter muito antioxidante, ainda tem bastante enzimas endógenas sendo produzidas de forma eficaz. E, por vezes, acabamos prejudicando a função das enzimas. O que nós temos é que potencializar o uso de algumas. A planta quebra-pedra tem uma função ótima que é justamente vasodilatadora. Ela dilata os vasos sanguíneos. E faz com que a circulação do seu sangue seja de forma muito mais eficaz. Verdade seja dita, muito mais eficaz mesmo. Fazendo com que, se você tem uma propensão para trombose, normalmente isso te auxilia na proteção, tá? Então, principalmente aquelas que já tem na família ou que já tiveram o caso de trombose, por ser vasodilatadora. Se algo é vasodilatador, o que ajuda também? Baixar a pressão. Então, pessoas com pressão alta fazem bom uso do quebra-pedras, da quebra-pedras, quando utilizam de forma frequente, tá? Mas com intervalos necessários. Porque eu fiz assim, porque quando a gente monta um cronograma, vocês podem perceber que os meus cronogramas, eles nunca passam de 14, 21 ou 30 dias, dependendo do tratamento. A gente sempre vai mudando as plantas, para que não venha ter um processo de toxicidade. Porque uma planta, ela pode ser ótima para você ser um remédio, ou pode virar uma toxina, prejudicar esse sistema, tanto renal quanto hepático, quando utilizada de forma errônea. Então, uma das maneiras que eu vou terminar de utilizar aqui, não significa que você vai poder fazer uso por muito tempo. O mais importante é você ter um cronograma eficaz, tá bom? Então, normalmente nós utilizamos 20 gramas do chá quebra-pedra para um litro. Isso mesmo, para um litro de água. Nós deixamos ferver essa água. Quando essa água ferveu, a gente coloca a planta, desliga, cobre e deixa descansar uns 20 minutos. Um litro nem sempre é indicado para todos. Às vezes tem que utilizar um pouco mais e outras vezes um pouco menos. Normalmente, quando você tem mais de 65 quilos, você utiliza mais, né? Chega a utilizar um litro. Quando você tem menos, você utiliza menos de um litro. Vai depender, às vezes, meio litro. Vai depender muito da sua dinâmica, tá? Mulheres grávidas também não podem fazer uso. O chá tem uma propriedade que, às vezes, passa a placenta chegando até o bebê. O que pode levar, por vezes, tanto a um aborto, que pode ter contração uterina também. Ou, no caso da mulher que amamenta, pode também passar o sabor para o leite. E a criança deixar de beber o leite materno porque mudou o sabor. Então, lactantes e grávidas não podem fazer uso. Crianças de 6 anos, na realidade, eu posso colocar a criança abaixo de 12 anos. Também não é indicado fazer uso porque, abaixo de 6 anos, abaixo de 6, ainda está em formação em todos os órgãos, está em crescimento. Crianças até 12 anos também estão fortalecendo, principalmente, o sistema imunológico. Então, a gente precisa que elas tenham uma dieta um pouco mais controlada dentro de uma liberdade maior, mas não tão direcionada quanto uma quantidade de chás, por exemplo, como eu ou você podemos fazer. Na realidade, todos os cálculos que eu coloco aqui são para mulheres, porque o que eu fico trabalhando é muito na saúde da mulher. Então, você que é mulher, que está com alguma propensão ou algum quadro mais, né? Está prejudicando, está com muita infecção de urina, está com esterotose hepática, está com dificuldade de ir ao banheiro, faz sentido utilizar, tá bom? Agora, não fica passando todo o chazinho que você aprende aí para as crianças, porque não é indicado. Outro caso também é que ele é hipoglicemiante, ou seja, ele ajuda a baixar a glicemia. Olha que interessante quem é diabética, não é verdade? Porém, se você tomar demais, pode ser que você tenha um quadro aí, logicamente, de falta de açúcar, né? De hipoglicemia, falta de açúcar e pode levar até a desmaios. Então, toda vez que uma pessoa toma remédio para controlar diabetes ou remédios para controlar a pressão arterial e toma chás que sejam hipoglicemiante ou hipotensivos, que baixam a pressão arterial, sempre precisa ficar de olho, verificar como está a sua pressão e como está a sua glicemia para você também não oscilar, ou estar demais ou estar de menos. Afinal de contas, você já toma uma medicação para controlar. Então, você tem que usar de forma moderada. E nutre. Pode ter efeitos colaterais? Sim, gente. Tomando em excesso, você pode ter dor a urinar, você pode ter dor abdominal, que é o mais, né? Dores abdominais, o mais comum. Pode ter sangramento na sua urina e pode levar até caso de vômitos. Então, é muito importante você sempre utilizar a dosagem correta. Caso contrário, você acaba tendo algum desses efeitos. E apareceu qualquer efeito deles, uma dor abdominal, às vezes uma dor de cabeça, um mal-estar, o ideal sempre vai ser suspender o uso, tá bom? Sempre o período de uso nunca passe de 14 dias. Às vezes 14 dias você usa utilizando até muito. Faz 7 dias. Se você se sentiu bem, repita mais 7. Mas dê 1 a 2 dias de descanso. É importante. E formas de uso? Outras formas de uso? De uma forma geral, ainda existem outras maneiras de você utilizar os chás, tá bom? Você pode utilizar eles através de cápsulas, através de tinturas, através de infusões, que foi a que eu ensinei aqui. Mas o mais interessante, o que eu amo fazer, são os chás. Os chás são muito direcionados. Os manipulados também são interessantes. Só que faz só sentido se você tomar bastante água. Por exemplo, o extrato seco nós utilizamos em média 350 miligramas, tá bom? Em uma cápsula. Uma a duas vezes por dia. Depende muito, tá? O em pó, normalmente de 1 a 2 gramas. Também de 1 a 2 vezes por dia, dependendo muito do caso. No caso de infusão, nós utilizamos em torno de 20 a 30 gramas, que é bem interessante. Que é aquela que a água fica fervendo, você coloca a planta, desliga e cobre. Ou no caso de decocção, de 10 a 20 gramas. Aquela que você deixa ferver pelo menos uns 5 minutinhos. Quando você deixa ferver uma planta pelo menos uns 5 minutos, você tem que colocar uma quantidade menor. Porque lógico, você vai liberar mais minerais dessa planta, seja metabólicos dessa planta, e pode realmente ter um uso muito forte dos mesmos. Então, a gente utiliza uma quantidade menor, tá bom? De gramas. Já em casos de tinturas, nós utilizamos em torno de 10 a 20 ml. Depende também de 2 a 3 vezes por dia. Só que todos esses tratamentos, é importante ser acompanhado de uma fitoterapeuta. No caso, eu sou, mas pode ser uma da sua confiança. Ou no caso de uma nutricionista ou médico também, que possam fazer uso da fitoterapia, e aplicar de forma segura, para saber a patologia que você tem. Eu espero que você tenha gostado, Nutri. Gostei muito desse vídeo, eu quero muito que você comente. Comenta abaixo para mim, fala se você gostou, se fez sentido, se te auxiliou no processo, para você entender e eu trazer mais conteúdos desse jeito. Se fez sentido para você e você falar para mim, com certeza eu vou trazer muito mais conteúdos. E a gente vai enriquecer esse canal com saúde da mulher, através de processos fitoterápicos e nutricionais. Ou seja, fitoterapia aplicada. Um beijão da Nutri e Vanessa Galdiano. Curte, compartilha, me segue e deixa abaixo seu recadinho. Tá bom? Beijão!